Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 3 e... desculpa, são 8h37 da manhã do dia 18 de janeiro de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só clicar ali em ver mais, que tem o link ali. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui na Mais Édo, que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Por isso, dito, fechamento de ontem misto, mais para o lado negativo ali para o portfólio. Está o volume ok, alguns ativos ali com menor volume, mas em geral ok. Acontecimentos, a gente tem o Paquistão em ataque contra alvos específicos dentro do Irã. Está basicamente ali um tito-for-tat, o Irã invadiu ali o território paquistanês para atacar um grupo insurgente que eles falaram, o Paquistão deu a mesma justificativa e atacou um grupo dentro do Irã. Não vejo ali isso escalando até o momento. Só o incômodo ali de um cutucando o outro nesse momento de maior tensão naquela região. O CNI e o CNC, a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria, ao contrário do respectivamente ali, como eu falei antes, protocolando uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a isenção de impostos até importações de 50 dólares de valor ou menor. Como dito, eu vejo essa questão da isenção do imposto como insustentável, a manutenção disso médio e longo prazo, mais um movimento agora com judicialização naquela direção de justamente retirada daquilo. Ele foi tentado conversar com o governo, não resolveu muito, por causa do foco deles ali no populismo, que leva à tomada de decisão irracional, que é esse o caso aqui. Além disso, a gente vê agora meio que uma desculpa bem engatada para o governo, de poder tributar importação até 50 dólares para poder compensar a desoneração da folha de pagamento, que não é bem desoneração, na verdade é passar para a receita bruta ao invés de cobrar sobre a folha de pagamento. Então a gente vê aí aumentando a pressão para a isonomia tributária, como dito aqui no canal, lá atrás, vejo isso daí eventualmente saindo, que deve ser bem positivo para as operações ali, especialmente varejo de moda, e bens de pequeno valor ali. Gerdau, vendendo participação numa JV, numa joint venture chamada Daiko, ele está vendendo a participação de 49,85% para a operação que tem o restante da operação, de produção de aços longos na América do Sul, América Central ali, localização, 325 milhões de dólares é o valor, 1,6 bi de reais aproximadamente. O caixa para a Gerdau não é propriamente um problema, ela está ali com uma alavancagem de 0,34 vezes dívida líquida sobre ebítida, e tem um caixa de 6 bi de reais. Então eu vejo muito mais como uma redução à exposição ao setor siderúrgico pela operação, dado justamente a dinâmica negativa de importação de aço não tributado no Brasil, que foi comentada nas análises, que eu não vejo mudando tão cedo. Está comentado justamente a fundo na análise da Gerdau e da Uzi Minas. Os Uzi Minas ainda apanhando consideravelmente mais forte. Lula forçando o Mantega na Vale, querendo empurrar o Guido Mantega para dentro da Vale, através da Previ, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que é dos funcionários do Banco do Brasil, não é do governo. Então isso daqui já começa com uma ingerência em uma parte que não deveria, não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de movimento. A gente tem, se não me engano, o fundo da Petrobras, pagando com desconto aos cotistas, besteira que foi feita lá atrás por movimento político do mesmo governo. Então acho que é algo para se observar ali no que tange a questão da ingerência. Inicialmente parece aceitar cargo para o Mantega no Conselho de Administração, mas o foco aparentemente é, como divulgado pela Folha de São Paulo ontem, como tentar emplacar ele como CEO da operação. Está mostrando a disposição do governo de meter a mão no que der, especialmente, ao meu ver, com interesse político vinculado ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então usar operações de grande porte, que tem caráter aqui de brasileiro, para fazer grandes obras e justamente empurrar meio que na marra a tentativa de forçar crescimento com basicamente o que seria chamado de gasto do governo, mas não é do governo especificamente, porque está envolvendo capital de ativos, caso da Vale, por exemplo, que é privada, não faz sentido nenhum. E vindo em conjunto com a retomada de obras da Abreu e Lima, da Petrobras, que é justamente uma refinaria que teve relevância, foi foco durante a Lava Jato, por corrupção, então assim, volta a reforçar. Não toco em Petrobras com a vara de 10 metros e a gente está vendo cada vez mais se estendendo a tentativa de uso de operações para, especialmente operações vinculadas a commodities, extração, para justamente viabilizar aí a forçada do crescimento. Volta a reforçar, acho que vão pagar uma conta considerável, acionistas das operações vão pagar uma conta considerável eventualmente. A Marra Energy, que é acionista da 3R Petroleum e é cotada em Estocolmo, é sugerindo um car vault, basicamente retirar, um pedaço cortar, um pedaço da operação e, através disso, fazer uma fusão ali com a Recôncavo Baiano, Recôncavo Baiano, é, acho que é, é Recôncavo Baiano? Não, Recôncavo Petróleo, agora me fugiu o nome da... Petro Recôncavo, foi. Recôncavo Baiano, Petro Recôncavo, desculpa, galera. Com a fusão, pegar a parte onshore de exploração dos campos ali da 3R Petroleum e fundir com a parte onshore da Petro Recôncavo, que eram operadas pela Petrobras em conjunto e acabam tendo ali um ganho de sinergia se for feito dessa parte, dessa forma. O intuito é justamente gerar essas sinergias por campos operando junto, sob a tutela da Petro Recôncavo, o offshore continua com a 3R Petroleum e, em troca daquela parte cedida, a cisão ali, o car vault, da 3R Petroleum onshore para a Petro Recôncavo, a gente teria entrega pela Petro Recôncavo de uma ação da RECV3, a ação da empresa, para cada ação detida da 3R Petroleum, a RRRP3, em posse dos atuais acionistas. Então, é um processo que ainda tem o que correr, mas, basicamente, a ideia inicial é essa. Tenho explicado também no short, acho que no short eu deixei mais claro. O Beige Book, tradução literal aí, livro Beige, do Fed, basicamente um livro ali, um relatório que é divulgado de tempo em tempo pelo Fed, pelos vários Feds dos Estados Unidos, pelos vários branches, pelos vários escritórios do Fed espalhados pelas regiões americanas, que traz ali, basicamente, anedotas, contos ali da economia local, especificamente para dar uma ideia mais granular de como está a economia, com indicativos de arrefecimento no mercado de trabalho. Então, começa, justamente como dito ali, os números do mercado de trabalho fortes ainda, mas demonstrando redução de crescimento de salário e por aí vai. Certo, 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 vários indicativos que denotam a continuidade que a gente vem falando. Além disso, sentindo ali a resistência inicial, a empresa sentindo resistência inicial no repasse do preço ao consumidor. Certo? Então, o consumidor começando a resistir ali a aumentos de preço mais agressivo do que justamente. Reduz, mas ainda, a pressão inflacionária. Justamente uma continuidade de indicativos de soft lending. Nesse quesito aqui, do Beige Book, a galera do Planet Money e do The Indicator, os podcasts ali, do NPR, ambos têm, se não me engano, não lembro em qual dos dois que é publicado, mas todos, de tempo em tempo, toda vez que é publicado, agora deve ter mais um, eles publicam o Beiges, Beiges Awards, que é uma brincadeira com um Oscar ou qualquer coisa do gênero, onde eles dão um prêmio para o artigo melhor escrito no Beige Book. É bem engraçado, é bem divertido. Eles chamam o membro do representante do FED em questão, tem FEDs divididos pelos Estados Unidos, regionalizados, e eles chamam o membro que escreveu aquele artigo ou o representante daquela branch, daquele segmento do FED, para comentar o que ele viu naquele artigo. É bem interessante para conhecimento da economia americana e é bem divertido, porque eles fazem uma vibe com música, discurso, estilo Oscar mesmo. É curtinho, mas é bem divertido. O próximo que sair eu boto com o bondo da tese aqui para a galera poder experimentar. Produção industrial nos Estados Unidos subindo 0,1% em dezembro, mês contra mês, versus o mês anterior. Está um delta acima do esperado. E vendas do varejo, 0,6% em dezembro, mês contra mês. Aí vale considerar que quando a gente fala mês contra mês, a gente está falando sempre chegando, mas para o final do ano, com maior aumento de pressão de eventos de final do ano, holidays, Natal e por aí vai. Então tem um delta ali já de aumento esperado. Está um delta acima do esperado também. Nenhum dos dois fatores reduz o direcionamento da economia americana indo para um soft landing, para um pouso suave. E claramente reforçam a não existência de força recessiva. Então o povo que canta recessão, 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 está cada vez mais sendo provado o contrário. Oceânica, engenharia, planejando IPO, uma operação de engenharia submarina, afeta zero a tese da OceanPact. Por vários fatores, especialmente pela maior amplitude da atuação da OceanPact, o backlog da OceanPact com fortes contratos e uma competição já existente, não é algo novo. Então não é como se elas já não competissem por alguns contratos agora. O setor não funciona na base da guerra ponto a ponto. Você tem o backlog, eles têm contratos fechados, você tem licitações, leilões fechados antes para fechamento de contratos. Então a gente tem ali, acabamos de ganhar uns 430 milhões, se não me engano, de contratos da Petrobras. Não é nada que preocupe mais do que isso. Teremos análise da Oceânica se vier a fazer o IPO. Estão falando aí de 1 bilhão, fontes próximas, de 1 bilhão de captação primária mais um delta de captação secundária. De qualquer forma, a gente vai ter análise assim que tiver fechado um prospecto preliminar. Certo? Até sair o prospecto preliminar. Vai ter um... Vocês vão acostumar com isso, a galera que é mais recente vai acostumar. Fala-se do IPO, aí fala da CVM, aí marca a data. Aí lá para frente vai sair um prospecto preliminar com as informações completas do que efetivamente vai acontecer. E a partir do momento que sai o prospecto preliminar, a gente tem análise aqui no canal. A gente teve uma cacetada de análise de todas as outras que abriram capital. Vamos começar novamente se voltar a sair desse jejum. Para fechar aqui, a gente tem vendas... Vendas... Eita! Voltando! Para fechar aqui, nós temos vendas do varejo no Brasil subindo 0,1% em novembro. Mês a mês, novembro versus outubro. Está aí 2,2% ano contra ano, o que mostra a resiliência do setor. Os dados mistos reforçam a continuidade da inflexão do marco. Quando eu falo dados mistos, é... Primeiro, vários dados que saíram sobre... Que têm saído sobre varejo dezembro, preliminares, novembro, saem alguns positivos, outros negativos. Então mostra ali claramente não uma clareza de força no varejo. E mais do que isso, a gente tem dados do setor da economia brasileira. Jesus, está complicado. Setor da economia brasileira que mostram mais fraqueza, mais força, alguns melhores. Costumo citar, o mercado de emprego bem mais positivo do que eu esperado. O IBCBR começando a querer fraquejar. Então esse misto de dados positivos e negativos mostra a inflexão do marco com continuidade sem derrocada negativa e sem pujança suficiente para pressionar a inflação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. E aí vem uma lista, né? Grupo Caso Bahia, Minerva, Pets, MRV, Moble, InfraCommerce, Log, Engie, Serena, Antiga Ômega Energia, Alpargata, Zambibar e Azul. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo investido com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensão bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vamos embora que já tem inclusive short aí no canal, tá? Valeu galera, beijão, bom dia!